Uma paixão sem igual, totalmente diferente O segundo escalão que bota a chapa quente É a império coral, Santa Cruz é o meu mundo Estremece a arquibancada e domina Pernambuco Somos a favor da paz, mas não fugimos da guerra Pelo Santa tô na pista, entre becos e viela Somos todos tricolor, essa é a nossa paixão O vermelho, o preto e o branco, o íntimo dos alemão Mas se for pra ir pra pista, nosso elenco é preparado A império é sinista e não atura safado No arruda tá ligado, chapa esquenta pode crer Porque somos lado A, pau no cu do lado B E lá dentro do chiqueiro, a império é o poder Chega na casa da bab, bota fanguei pra correr Jovem gay do popoti, bando de cu amarelo Tua sede foi queimada, esse é o papo reto Somos império coral, loucos pelo Santa Cruz Tricolor é o meu manto O amor que nos conduz E desde 2011, tomo na atividade A cada dia mais forte, dominando a cidade Se for pra representar, temos várias caravanas Pois torcemos por amor, aqui não queremos fama Disciplina e atitude, junto com a disposição Respeita o nosso bonde E a nossa tradição, lado a lado com o santinha Faz pilantra, passa mal Quem quebrou a jovem gay, foi a império coral A tal da bambi da ilha, eu nunca ouvi falar Mas se eles quiserem treta, pode vir, pode brotar É o elenco fabuloso, é o ninja na atividade A império é só os cria, dominando a cidade Cada dia que se passa, mostramos nossa moral Mas o arro da todo o tempo, com a império coral Uma paixão sem igual, totalmente diferente O segundo escalão, que bota a chapa quente É a império coral, Santa Cruz é o meu mundo Estremece a arquibancada e domina Pernambuco Somos a favor da paz, mas não fugimos da guerra Pelo santa, tô na pista Entre becos e viela, somos todos tricolor Essa é a nossa paixão O vermelho, o preto e o branco, o íntimo dos alemão Mas se for pra ir pra pista, nosso elenco é preparado A império é sinistra, e não atura safado No arruda tá ligado, chapa esquenta, pode crer Porque somos lado A, pau no cu do lado B E lá dentro do chiqueiro, a império é o poder Chega na casa da bab, bota fanguei pra correr Jovem gay do popoti, bando de cu amarelo Tua sede foi queimada, esse é o papo reto Somos império coral, loucos pelo Santa Cruz Tricolor é o meu manto, o amor que nos conduz E desde 2011, fomos na atividade A cada dia mais forte, dominando a cidade Se for pra representar, temos várias caravana Pois torcemos por amor, aqui não queremos fama Disciplina e atitude, junto com a disposição Respeita o nosso bonde e a nossa tradição Lado a lado com santinha, faz pilantra, passa mal Quem quebrou a jovem gay, foi a império coral A tal da bambi da ilha, eu nunca ouvi falar Mas se eles quiserem treta, pode vir, pode brotar É o elenco fabuloso, é o ninja na atividade A império é só os cria, dominando a cidade Cada dia que se passa, mostramos nossa moral Mas o arro da todo tempo, com a império coral Obrigado por cousas para a ser um amor que nos conduz Que se possa, mostram na tua qualidade Que se possa, mostram na tua qualidade Que se possa, mostram na tua qualidade Amém.